Mais de um milhão de novas famílias passaram a receber o Bolsa Família desde o relançamento do programa em março. O Bolsa Família garante um pagamento mínimo de 600 reais e mais 150 reais por criança de 0 a 6 anos. Nos meses de março e abril, mais de 800 mil famílias foram integradas ao programa social. E na primeira quinzena de maio, outras 200 mil famílias foram incluídas. São pessoas que preenchem os requisitos para estarem na lista de beneficiários, mas que ainda não haviam sido contempladas. Comemoramos um milhão de famílias a mais sendo atendidas. Eu estou falando de famílias que estavam passando fome, pessoas que batiam a porta e não encontravam a assistência, não tinham acesso nem ao auxílio emergencial, nem a outro programa. São Paulo é o estado que teve o maior número de novas concessões em maio, com mais de 45 mil famílias incluídas no programa. Em seguida, aparecem a Bahia e Minas Gerais. Com a inclusão de um milhão de beneficiários neste mês, o Bolsa Família vai ajudar no sustento de cerca de 21 milhões e 250 mil famílias, com investimento recorde de 14 bilhões de reais. A média de pagamento do benefício é de 672 reais e 45 centavos. E a partir de junho, será pago também 50 reais extras para cada mulher gestante, criança ou adolescente de 7 a 18 anos. Essa é uma vitória do social. É uma vitória de quem mais precisa.